Doente de amor Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Como a flor da noite, em uma boate aqui na zona sul A dor do amor, é com outro amor, que a gente cura Vem curar a dor, desse mal de amor, da boate azul E quando a noite, vai se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes, da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, silenciei o rumo, para onde eu vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate, aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher, a flor da noite, da boate azul E a flor da noite, e não consigo me lembrar sequer E a flor da noite, e não consigo me lembrar sequer Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Como a flor da noite, em uma boate aqui na zona sul A dor do amor, é com outro amor, que a gente cura Vem curar a dor, desse mal de amor, na boate azul E quando a noite, vai se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes, da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo Qualquer mal Qualquer mal Muito obrigado aí a todos Quem gostou, dá aí seu joinha Forte abraço aí a todos aí E valeu! Beleza! Muito bom! Come here用 ao longo da noite EZ 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 Obrigado.